Quando eu iniciei meu mandato aqui, esse mandato, em 2011, eu fui vítima de uma calúnia da revista Veja, vossas excelências devem lembrar, que me acusou de falsificar ou de ajudar alguém a falsificar a chamada lista de furnas. E essa revista Veja, de circulação nacional, estampou isso na capa do jornal, pegou e pinçou trechos de grampos telefônicos ilegais, que ninguém nunca os viu, e me criminalizou, dizendo que eu fui um dos que ajudou a falsificar a lista de furnas. Lembra disso, Adelma? Foi no início do meu mandato. Em seguida, o jornal Estado de Minas publicou essa matéria e no editorial pediu a cassação de meu mandato. E disse mais, que eu era irresponsável. O jornal tomou o lado, o jornal Estado de Minas, amando, evidentemente, eu sei quem é, em especial, subordinado, que é a senhora Andréia Neves, e pediu a cassação do meu mandato. Imediatamente, o PSDB mineiro, através do deputado Domingos Sávio, entrou na Assembleia Legislativa com o pedido de cassação do meu mandato, pelas reportagens da revista Veja. E, em seguida, entrou no Ministério Público, pedindo ao Ministério Público que me investigasse, porque eu teria ajudado a falsificar uma lista. Eu era falsário, que tinha pago quem fez falsificação, PSDB, pelo que foi seguido, pelo PPS, o DEM e o PP, Partido Progressista. Hoje, eu estou aqui em mãos, depois de quase quatro anos, com o resultado do inquérito do Ministério Público, que olhou denúncia por denúncia que foi colocado. Engraçado. Eu fiz várias denúncias que não tiveram inquérito, ou que foram arquivados, como, por exemplo, a rádio Arco-Íris, do senador Aécio Neves, que recebe e recebeu dinheiro público do Estado, das mãos de Andréia Neves, para uma rádio que era de propriedade do governador. Esse inquérito nunca andou. Mas o meu, deputado Valangelo, andou. Três longos anos. Foram feitas vistorias, grampos de telefone, de aba quatro na minha vida. Vocês não imaginam o inferno que foi. Meu filho foi seguido por ordem de policial civil, que eu já denunciei aqui, que entrou na justiça contra mim. Falo de novo, doutor Nabac, foi ameaçado, foi perseguido. Tudo isso eu sofri nesses anos. E o Ministério Público, André Quintão, olhou peça a peça desse procedimento. Eu tenho hoje a resposta do Ministério Público que não poderia deixar. No final deste mandato que eu estou tendo aqui, primeiro de agradecer aos deputados dessa Casa, inclusive do PSDB e ao Presidente da Casa, que não deu guarida a que a direção estadual desses partidos que eu citei fizeram, que era tentar a cassação do meu mandato. Os deputados, sabedores de que mandato é algo sério, me ajudaram, e eu agradeço aqui o deputado Diniz Pinheiro de coração, a arquivar um procedimento na Assembleia que era ilegítimo. Diniz, você não errou, não. Tanto era ilegítimo que agora o Ministério Público passou o procedimento a limpo e chegou a essa conclusão. Eu vou ser rápido. Embora isso tenha sido longo e doído, mas eu vou ser rápido. Inclusive, faço aqui um parênteses para dizer o seguinte. Eu ofertei representação também contra esses que me denunciaram e me caluniaram. Em especial, os deputados federais Domingos Sávio e Rodrigo Maia e Rodrigo de Castro, que vieram aqui solicitar, inclusive ao próprio presidente, que colocasse em votação a cassação do meu mandato e o presidente não o fez. Mas eles vieram aqui fazer isso, para vocês terem uma ideia de como é que foi sério esse processo. Eu os processei, eles estão respondendo agora por calúnia e difamação. E vão perder como o jornal Estado de Minas perdeu. E a revista Verde também vai perder. E o que ficou posto aqui foi, eu vou ler um trecho importante do procedimento, depois eu vou passar para cada gabinete que possa ler o absurdo que foi feito. Mas o Ministério Público cita um trecho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já havia se debruçado sobre o assunto, e aqui vem aspas. As matérias jornalísticas, veiculadas pela agravada, contestam a autenticidade do documento cognominado, lista de furnas. Imputando ao agravante, que sou eu, a responsabilidade pela montagem da fraude, através da prática de denúncia irresponsável. Isso foi o jornal Estado de Minas. Utilizando, segundo a notícia veiculada, de método de ação eleitoral próprio, dos despreparados sou eu, para a vida parlamentar e o exercício do poder político. Tentando, mais uma vez, enganar-se a boa fé de seus colegas. Isso foi o jornal Estado de Minas. Todavia, infere-se que as aludidas notícias não guardam absoluta fidelidade à veracidade dos fatos. Porquanto, a sentença proferida pela juíza ou desembargadora, Maria Luísa de Marilac, confirmada por acórdão, reconhece a autenticidade da lista de furnas, amparada no laudo elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. E ela vai repetir por diversas vezes que não há como ter algo falsificado se algo não é falso. E a lista, mais uma vez, foi considerada como uma lista verdadeira e, portanto, não falsificada. Quanto ao fato do gabinete do deputado ter recebido o Nilton Monteiro, que é quem denunciou a lista de furnas, e uma sua advogada, bem como o militante do PT, Luiz Fernando Carceroni, aliás, faça a ele uma homenagem, faleceu recentemente, e muito do que é da doença que ele teve, foi pela perseguição que ele teve destes partidos em relação a este fato da lista de furnas, ele vai dizer o seguinte, para tratar de assuntos relativos à lista de furnas, não se pode considerar isso como improbidade. Situações como essas são característicamente inerentes à atividade parlamentar, especialmente por ser o representado um deputado de oposição, que nessa condição levou aos órgãos públicos e à imprensa as notícias sobre a mencionada lista, pela gravidade do que contém. Merece mesmo todo tipo de divulgação, que é o que reclama o interesse público. Ou seja, a lista de furnas merecia, segundo o Ministério Público, ser mesmo divulgada. E nela, se vocês verificarem e entrarem em lista de furnas, vocês vão ver os recursos financeiros que foram subtraídos de furnas por empresas e eram colocados em caixa 2 de políticos e empresas, tal qual se faz a denúncia hoje da Operação Lava Jato, que também não é novidade. Já se fazia na famigerada lista de furnas, onde o senador Aécio Neves, quando o candidato, recebeu 5 milhões e meio, segundo o consta da lista de furnas. Essa denúncia me fez ser perseguido. Mas, felizmente, agora, e aqui eu concluo, o Ministério Público vai dizer o seguinte, assim sendo, não se justifica o prosseguimento das apurações e nem o ajuizamento da ação civil pública por essa promotoria especializada, impondo-se arquivamento do enquete civil epigrafado, submetendo a decisão ao Egrégio Conselho do Superior do Ministério Público. E, portanto, pede e manda arquivar a denúncia feita pelo PSDB, que pedia a cassação do meu mandato. Eu faço questão de ler isso quando despeço aqui deste mandato, porque eu fiquei o mandato tendo que responder a calúnias da Revista Veja, do jornal Estado de Minas, e destes partidos que eu aqui numerei, que irresponsavelmente foram atrás de uma notícia da Revista Veja. Ou mais, porque queriam calar a voz de um parlamentar de oposição. E o fato não se pode, de fato, se fazer dessa forma. Todas as minhas prestações de contas do ano de 2006 foram enviadas para o Ministério Público, que olhou conta por conta, nota por nota, para fazer, finalmente, o juiz de valor. É assim que tem que ser feito. Eu pediria que o Ministério Público tivesse o mesmo rigor com a rádio arco-íris do senador Aécio Neves, que recebe recursos públicos, e que tenha também o mesmo rigor em ver, o mesmo rigor em ver por que que 8 bilhões não foram investidos na saúde pública durante esse período e nem 8 bilhões foram investidos na educação pública. São questões que se tem dois pesos e duas medidas. Mas, para mim, foi bom, porque foram três anos de investigação que eu tive durante esse mandato. Para ter agora, no final, Adelmo, além do presente da reeleição, que eu agradeço muito os meus eleitores, e os companheiros que eu tive aqui durante esse processo, e muitos vão ter, e outros que não vão ter, mas foram solidários comigo, além de tudo isso, ter também esse presente de ver uma mentira falada por uma revista de fofoca política, que essa revista veja, ser finalmente desmoralizada. Mas eu não vou terminar ainda não. Eu vou querer dessa revista indenização, bem como o jornal Estado de Minas, para que eles não mais façam interferência política mentirosa contra qualquer político que seja, que tenham prova, e não armem prova para tentar caçar o meu mandato. Aliás, é o que a revista Veja sempre faz. Fala uma mentira, transforma aquilo em verdade, vai a algum partido político, vai lá, pede caçação e caça os outros. Não, isso tem que acabar esse tempo. A revista não pode ser uma artimanha de caçações de mandato e de acabar com a reputação dos outros. Eu agradeço ao Ministério Público por ter sido tão rigoroso, mas no final, eu ter podido ler essa carta, orgulhosamente aqui, e ter mantido o mandato. O que eu agradeço mais uma vez ao conjunto dos deputados, especialmente ao Diniz, que era o nosso presidente da ocasião. Muito obrigado.